Achei, Rish. Achei? Desce barra? Mais suíte! Mais suíte! Mais suíte! Mais suíte! Terceira ocasião! Hello! Você está caminhando! Ele me ama. Ele me ama! Não, ele me ama! Não, vá para a câmera! Não, não vá para a câmera! Não vá para a câmera! Não vá para a câmera! O que você está... O que você está fazendo? Eu vou fazer isso aqui para você ver o que? Meu filho! Meu filho! E aqui é só você ver, Não, Estânia! Ei! Estão colocadas? Estão colocados? Estão colocadas? É isso que é da espinca. Você tá vendo a espinca? Não. Tu é que tu beba, de ser erudito. É de baby. Amém.